Música Esca-loba-loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Fora da Caixa. Na vida sempre temos o cuidado de tomar as decisões certas, escolher o que é melhor para nós, pois sabemos que um vacilo pode desencadear em resultados muito ruins. Muitas vezes só temos uma chance, uma chance de encontrar a pessoa ideal para dividir a vida, uma chance de conseguir um bom emprego e uma chance para viver. A vida é o maior bem de cada ser, é o seu passaporte único para a existência. E só se vive uma vez, certo? Talvez não. Se você fosse reduzido a uma partícula subatômica, essa frase não faria sentido, já que a lógica no mundo da física quântica é bem diferente do mundo das coisas grandes. Nesse mundo bizarro, você sendo uma partícula subatômica, poderia estar em um monte de lugares ao mesmo tempo. Teria cópias suas aqui no Brasil e outra no Japão, e até mesmo em Vênus nesse exato momento. Porém, essas cópias de partículas subatômicas são muito delicadas, e somem quando tentamos detectá-las com nossos instrumentos. Mas será que elas somem mesmo? Para muitos físicos, o mundo das coisas grandes, como planetas, estrelas, eu e você, não é muito diferente do mundo subatômico. Para eles, não é a partícula que evapora quando tentamos detectá-la. É o observador que é multiplicado em cópias infinitas espalhadas em universos paralelos. Pelo menos é o que diz a Teoria dos Mundos Múltiplos, sugerida por Hug Everett, em 1957. Ela diz que se a partícula que se originou de vários clones pode aparecer por aqui e no Japão ao mesmo tempo, você também pode estar em vários lugares. A Terra pode, a nossa galáxia pode. Dentro desse pensamento, a nossa ideia de singularidade leva um golpe. Não somos únicos. Não temos apenas uma chance. Não vivemos apenas uma vez. Podemos ainda ser apenas o reflexo da ação do nosso eu primordial, e continuamos a nos clonar a todo tempo. Cada escolha que fazemos na vida, uma versão de nós surge fazendo a escolha que não fizemos. Então, essa teoria nos torna descartáveis? Não acho. Em uma grande máquina, existem vários parafusos idênticos. Eles são essenciais para que essa máquina funcione de forma harmoniosa. Se você retira um desses parafusos, a máquina passa a trabalhar mal, sem a eficiência de antes. E eu acho que o mesmo vale para o universo. Essa teoria nos torna seres quase onipresentes. Podemos estar em todos os lugares da existência. Estamos nascendo e morrendo nesse momento. Rindo e chorando. Girando ou tirando vida. Sabiamente, as leis da física não permitiu que, caso existam mesmo universos paralelos, que a nossa consciência fosse compartilhada com outras versões de nós mesmos espalhadas por aí. Porque, senão, teríamos a consciência de todas as experiências possíveis. E nada mais seria interessante. Compartilhar esse instante no espaço-tempo com vocês ainda é, e sempre será, uma experiência única. Existindo o multiverso ou não. E esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. E se vocês querem conversar comigo ou mandar sugestões de pauta, me sigam nas redes sociais. Todas elas estão aqui embaixo na descrição. E eu vou ficando por aqui. Vejo vocês na segunda-feira. Um grande abraço e Yastra!